Eu sou Daniel Miguel Ângelo Lopes, eu sou ministro da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, do Jureicente Bela Vista. Hoje, os nossos membros, os simpatizantes, estamos aqui na escadaria do Bixiga, fazendo a lavagem da escadaria. A simbologia dessa dedicação é que, dia 2 de novembro, dia dos antepassados, é realizada uma grande festa no mundo espiritual. E todos os espíritos recebem o convite para participar de alguma festa. Hoje é a nossa preparação para essa grande festa, para estarem conosco nesse dia 2, um dia tão alegre e feliz para eles. Amor e entende em algum lugar, assim como a luz do seu caminhão, como a de ofensia da vida. Amor e entende em algum lugar, assim como a luz do seu caminhão, como a luz do seu caminhão, como a luz do seu caminhão. Amor e entende em algum lugar, assim como a luz do seu caminhão, como a de ofensia da vida. Amor e entende em algum lugar, assim como a luz do seu caminhão. Amor e entende em algum lugar, assim como a luz do seu caminhão, como a luz do seu caminhão, como a luz do seu caminhão.